Todo ano tem uma COP, a gente está na 28, e a gente continua debatendo esse 1,5 grau, esse 1,5 grau, até quando a gente vai ter que reunir os países numa COP para que a gente tenha ações reais, práticas. O que acontece com as nações quando elas vão para a mesa de negociação? Elas vão sem o multilateralismo colaborativo, elas vão fechadas no seu problema doméstico, preocupados com a sua economia. Você veja, COP28 realizada nos Emirados Árabes, um país que vive exclusivamente do petróleo, ele extrai petróleo, ele negocia petróleo com o mundo todo, então você tem um conflito de interesses imediato. O próprio sultão que coordena a conferência, ele também é céu, diretor de uma grande empresa, que na empresa, o discurso dele é que eles vão aumentar o petróleo a retirada até 2035. É esse discurso. E para a ONU o discurso é vamos reduzir o petróleo até 2030, até 2035. Quer dizer, existe um claro conflito de interesse a partir da sede. E o país anfitrião, ele tem uma capacidade muito grande de interferir na agenda da conferência.